Salve pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao vlog mais uma vez, hoje nós vamos falar de mídia, certo? E do começo da gestão do PT, que na minha concepção e de alguns já tá moscando no termos da mídia, então nós vamos falar um pouquinho disso. Sejam bem-vindos ao vlog aí, tomar aquele cafezinho pra gente fazer a introdução. Ao mesmo tempo, esse vlog é uma resposta pro meu parceiro Carlito Neto, do canal O Historiador, beleza? E por quê? Por que é uma resposta? Porque eu assisti o Clayson hoje também, como eu sempre assisto, o Carlito também, são canais que eu acho importante, assim como o Galãs Feios também, o Henri Bugalho, são vários canais importantes que a gente tem, ainda bem, pra se informar. E hoje o Carlito deu um papo, que algum tempo também a gente já tá falando aqui nesse canal, já falo várias vezes, e que sempre quando eu tô com ele eu desenrolo esse papo, que é a fraqueza do PT em termos de mídia, a fraqueza de toda a ala progressista em termos de mídia, mano, certo? De toda a ala de esquerda. Então assim, mais uma vez, a gente tá na narrativa dos caras, isso é uma coisa que ele abordou no canal dele, e eu vou ainda além, mano, não só a gente tá na narrativa, como os caras ficam repetindo imagens o tempo todo da invasão, que foi muito foda, claro, é muita, tem que falar mesmo, mas, mano, tem as nossas pautas. Então, eu acho que é um bom momento pra gente trazer nossas pautas, e também, já que a gente queria que o governo mudasse, já que a gente queria que tivesse um novo entendimento de país, um novo entendimento de ser humano, por que que a gente não tá conseguindo colocar as nossas pautas, né, Rapa? Por que que ainda a gente tá na pauta dos caras? Por que que a gente ainda tá regurgitando o que os caras tão dando? Que é totalmente errado, porque os caras não tem nada pra trazer. Então assim, a gente tá deixando de colocar as nossas questões, uma delas, já vou falar logo de cara, eu tô há um ano com o podcast avesso, certo? Um ano, né, mano? Em um ano, a gente entrevistou várias pessoas fodas, várias pessoas importantes, a gente tem 73 programas no ar. Então, você imagina o que que é isso? 73 programas feitos dentro de uma favela, dentro de uma periferia, que é o Jogadeiro, certo? Zona Sul de São Paulo, um lugar importantíssimo pra mim, que foi lá que eu descobri a literatura, foi lá que me deram o romance do Raymond Hess, por isso que eu queria que o podcast fosse lá, né? Então, mas a gente passou muita coisa nesse um ano de podcast e não temos patrocínio, não temos apoio. Então, onde está o defeito, tá ligado? Fora a gestão do podcast e tudo mais, onde está o defeito da mídia progressista que não engloba algumas coisas? Às vezes as pessoas dão mais valor pros inimigos que pros amigos. Às vezes olham os podcasts, os eventos lá fora, com mais importância do que os podcasts que tratam dos nossos assuntos, certo? Então, às vezes eu me sinto dirigindo um Galaxy, eu tenho um Galaxy, né? Eu me sinto dirigindo um Galaxy, só que ninguém quer pôr gasolina, entendeu? Então, é muito bonito o discurso. Ah, não, vocês têm um podcast na periferia, pô, é muito legal vocês trazerem as pessoas pra lá. Claro que é, mano, a gente trouxe desde candidato a presidente, candidato a governador, tá ligado? Candidato a deputado estadual federal, a gente trouxe um monte de gente importante pra debater quebrada, fora artistas, fora, né, gente influente, mas que traz esse debate pra dentro da periferia. Mas e aí, mano? Pra onde vai? Sem apoio, sem patrocínio, pra onde vai? E o Carlito apontou isso muito bem, que aí os caras vão pro lado da direita e tem patrocínio, tem apoio e tal. Não tô falando que isso é nem pensável, porque na nossa questão de sobrevivência pelos nossos temas culturais e ideológicos, nem se pensa nisso. Mas, mano, qualquer cara que monta um barato voltado pra direita, os caras vão lá e bombam o bagulho do cara, tá ligado? E sendo que as nossas mídias aí ficam devendo. Pra você fechar, sim, um cara da esquerda é difícil. Pra você fechar, sim, um artista que fala bem pra caramba na televisão de esquerda, mas na quebrada não cola. Cara que fala de comunismo, mas na quebrada não cola. É o que mais tem, hein? É o que mais tem. Esse ano passado, mano, que me enrolaram, que falaram não, não dá, tá difícil e tal. Todo cara que tem um discurso bonitão comunista aí que você vê, rapaz, mas essa revolução vai começar por onde? Não é pela periferia, não? A periferia nem participa, né? Então, assim, é muito fácil ser comunista em Higienópolis, mano, tá ligado? Na moral, deve ser muito fácil mesmo ser comunista tendo condições de morar em Higienópolis, ou no Itaim, ou nesse lugar mais nobre, né, mano? Agora, se tem um puta discurso no canal e na vida real, né, não? Fica difícil também. Então eu queria trazer esse tema aqui e também um desabafo, né, mano? Porque, na moral, se não fosse o pessoal do Apoia-se, se não fosse vocês aí que apoiam a minha carreira, o Apoia-se barra ferrece, né? Não tô falando nem do Apoia-se interferência, que é o trabalho social nosso, mas o Apoia-se barra ferrece, que também é uma continuação disso, porque a gente esse ano agora pretende publicar outros autores pela Ser o Povo, vocês sabem que a gente pega e torre tudo com outras pessoas também. Mas se não fosse vocês, rapaz, não teria nem como continuar, não teria nem como pagar ninguém pra poder fazer vlog, pra poder ter estrutura pra poder gravar, pra poder tocar a editora que a gente tem independente, as nossas viagens, né, mano, pra poder ir em outras cidades, nossas palestras, não teria nem como tocar, mano, entendeu? Então se não fosse o pessoal do Apoia-se, aí eu acordei com vontade de fazer uma premiação pro pessoal que me fortalece no Apoia-se, porque é da hora de receber os vídeos, os textos e tal, mas eu falei, mano, eu vou dar algo físico. Então eu separei já os quatro primeiros aqui da minha lista, fiz uma lista do pessoal do Apoia-se, é gente pra caramba, então calma aí que vai chegar a sua vez uma hora, tá bom? Peço paciência, mas comecei a organizar isso e separei quatro aqui pra ganhar um presente, tá ligado? Cada um eu vou mandar pelo correio um presente, né? O Danilo Altenfelder Coluce Galo, certo? Danilo, obrigado pelo seu apoio, né, mano? Então, desculpa aí não saber falar o seu sobrenome direito, mas eu acho que acertei agora, né? Danilo Altenfelder Coluce Galo, certo? Você é apoiador aqui, a gente não vai separar por preço nada, pessoal, cada um que colaborar tem chance desde cinco reais a cinquenta, não tem essa, o cara colaborou, ele pode ganhar e vai pra casa dele um presente. Então pra você, meu irmão, eu vou mandar um boné aqui, Ferres, que a gente fez com o maior carinho, coleção nova, certo? Da Literatura Marginal, essa coleção aqui da Literatura Marginal, nós já fizemos três bonés dessa coleção, tem o símbolo aqui da Literatura Marginal, além do meu nome, o outro boné tem Literatura Marginal, que é esse aqui, ó. Então eu vou mandar esse aqui pra vocês, espero que você use boné, espero que eu tenha acertado, tá bom? O Júlio César Miranda dos Santos, eu vou mandar um quadrinho, certo? Vou escolher um quadrinho, vou mandar pra você. A Michele Viana, a mesma coisa, Michele Viana, obrigado, Júlio César, obrigado. Vou mandar pra vocês um quadrinho também, pode esperar aí que eu vou mandar um bilhetinho junto, tal, de agradecimento. E a Ana Souza também, beleza? Então, essas quatro pessoas aí, a gente vai inaugurar esse vlog aqui, já mandando esse presente. E espero que vocês, os próximos aí, vão recebendo aos poucos, eu vou fazer na lista aqui, vou pôr no ok pra quem eu tô mandando, tá bom? E a ideia é retribuir um pouquinho dessa força que eles estão me dando. Quem não é apoiador ainda, por favor, apoia-se barra ferrece, você pode contribuir com qualquer contribuição que você fizer, vai vir diretamente pras nossas causas aqui. Uma, a gente vai tá lançando amanhecer esmeralda esse ano. Então, porra, o dinheiro de vocês vai ser usado pra fazer um livro infantil, voltado pro tema das meninas negras da quebrada, tá ligado? Então, a gente vai pôr lá um abraço também do apoia-se a todo mundo lá. Eu não sei se eu consigo pôr o nome de todo mundo no livro, senão vai ser um livro inteiro só de apoia-se, ainda bem, né? Mas eu vou colocar agradecimento pra vocês lá, tá ligado? Pelo menos a galera do apoia-se geral. E esse livro vai ser feito com essa força do apoia-se também. Você sabe quando a gente recorre em editora pra livro infantil, pessoal? É um constrangimento absurdo. Você tem que mostrar o tempo que vende, blá, blá, blá. A gente tem muita venda desse livro, só que é um tema que não interessa pra algumas editoras, porque trata de uma temática da menina negra. Sim, isso é verdade, mano. As editoras reviram os olhinhos, que a maioria das donas de editoras não são negras, né? Então, por enquanto, né? A gente tem que mudar isso também, tá bom? E, mano, eu queria terminar esse vídeo dizendo assim, que é um ano de decisão, é um ano que muita coisa não vai ser continuada, mas outras vão ser, que o governo, esse papo que eu dei do governo, era importantíssimo construir as mídias e não tá sendo feito. Então, assim, a gente pensa que na mudança do governo, pô, vai vir uma nova construção disso, vai vir dar uma importância pra esses canais que tão aí, né? Como você pode ter um podcast dentro da quebrada, certo? Com o visual daquele maravilhoso, com a equipe técnica maravilhosa. Eu tenho uma equipe no podcast sensacional, pessoal. Pessoal que tá lá no podcast, Dr. K, Kátia, quem tá comigo ali na linha de frente, não me deixa falando, mano. Só que é o seguinte, mano, eu não vou ficar empurrando o carro na subida, tá ligado? Eu preciso mesmo de uma direção. E como eu troco aquele papo com vocês mil grau, tá ligado? Eu tô muito desanimado mesmo, tô muito desanimado, porque a importância que se dá pra outros bagulho, mano, tá ligado? As críticas que se faz aos caras, a visibilidade que se dá pros caras toscos, que muitas vezes são chamados de bulls, mas não são bulls, né? Já tem bem a direção do que querem, mas usam a burrice pra poder ganhar like e os nossos também vão neles lá da moral. Então, assim, é um desprestígio muito grande, tá ligado? E eu não posso mentir pra vocês, mano. Então, sinceramente, eu não sei se vai continuar. Tô bem desanimado mesmo. O vlog aqui é um barato que eu troco ideia com vocês mil grau. Sei que o podcast tem um conteúdo foda, mas, mano, eu vou pro bagulho, tá ligado? Eu preparo duas horas antes pra poder receber o convidado. Eu estudo o convidado um dia antes. Pode ser o meu melhor amigo, mano. Vai ser estudado tudo. Vou escutar as músicas, vou ler os livros, tá ligado? Faço o bagulho com amor pra depois ter uma resposta, tá ligado? E não tô nem criticando o público, mano. Tô criticando de tudo, tá ligado? Pra ter uma resposta morna muitas vezes, tá ligado? Pro bagulho não ser usado o corte, pro bagulho não ser usado em rearte, tá ligado? E a gente fica usando só os inimigos o tempo todo, mano. Então, é realmente constrangedor, tá ligado? É constrangedor você tocar um negócio que você acha importante e que eu não sei se muita gente mais acha importante. Sei que o público acha importante, sei que a gente tem as nossas causas, eu sei que a gente tem as pessoas pela gente, mas de verdade mesmo, é muito difícil. É muito difícil estar em várias frentes dessas e muitas vezes não ser valorizado. Você manda um boné de presente por um comunicador, ele não usa no canal. Você manda uma camiseta que você faz com o maior carinho, dentro da quebrada, feito pelo pessoal da quebrada, que alimenta a quebrada, o cara não usa no canal, tá ligado? Prefere fortalecer os inimigos, entendeu? Prefere comprar uma roupa de marca, ostentar um bagulho gringo, do que usar. Isso aí já vem desde o movimento hip-hop, já vem desde os movimentos que eu participei, é a mesma coisa. O cara para usar o bagulho da Oscar no palco, ele pensa mil vezes, para usar uma porra de um Alacoste, de um Nike. Então, assim, na frente das roupas, mesmo constrangimento, vocês sabem que eu tenho a Onda Sul, né? A marca de roupa aqui na quebrada, que envolve um monte de trabalhador local, envolve um monte de gente que come disso, entendeu? Um monte de gente que trabalha com nós e o cara prefere dar valor para um bagulho gringo, mano. Então, já vem dessa luta. Aí, caiu na luta aqui da internet, onde também tem essa hipocrisia, tá ligado? Então, você fica desanimado mesmo. Você fica desanimado. Fala, porra, por que o mano está usando um corte de um canal de boy, que o cara está pouco se fudendo para tudo, e não está usando um corte de um canal que nem o nosso, para dar uma moral, para poder fazer o bagulho subir, entendeu? Então, a desimportância dos trampos, mano, é algo que a gente fica empurrando e cansa também, pessoal. Para ser bem sincero, cansa, tá bom? Mas eu quero sua opinião aí, por favor, dê sua opinião aí. Quero mandar um salve para todos os meus parceiros que estão na luta aí, tá ligado? O Carlito, o Henry, certo? O História Cabeluda, o pessoal todo que está na luta aí, mano, com nós de verdade, né? Tem muita gente boa que eu não vou lembrar agora também, depois eu vou lembrando aí e vou falando, mas, bom, esse papo aí, tá bom? Um abraço para vocês. E mais uma vez, pessoal do Apoia, se espera que a gente vai mandar esses quatro primeiro, a gente vai mandando ao pouco. Eu sei que vocês não apoiam por isso, mas eu faço questão de mandar uma cartinha junto com o presente e poder retribuir um pouquinho do que vocês fazem aqui pelo canal, pela minha luta. Se de verdade não fosse vocês, ainda a gente estaria perdido mesmo, tá bom? Vamos forçar, vamos estimular, mano, o governo a ter uma mídia própria, porque desde a destruição da Caros Amigos lá, desde que acabou a Caros Amigos, só foi destruição de mídia nossa, mano. Desde revista, canal, iniciativas de televisão, tudo foi destruído, rádios alternativas, fanzines, tá ligado? Tudo foi destruído e não tá tendo uma construção, mano. E eu não vejo outro caminho. É nóis.